Os estelionatários atuam em várias frentes. A internet é um dos meios preferidos. Muitas vezes, na ânsia de fazer um bom negócio, as pessoas não desconfiam que a oferta é boa demais. E é justamente nessa hora que as pessoas são enganadas. O caso que você vai ver agora é de mulheres que levaram um golpe ao comprar um enxoval do bebê. Uma entre mais de 80 vítimas, todas com um desejo em comum. Também terá alguma vantagem. A primeira sensação depois da compra foi de ter feito um bom negócio. Eu tinha adquirido um produto bom, importado, num preço razoável. Ofertas com preços muito abaixo do mercado, pelo Instagram. E muitos critérios para as compras. Um deles, fazer o pedido pelo WhatsApp. E mais, a tal empresa só vendia por indicação, anunciava fila de 24 horas e deixava bem claro, só recebia à vista e, por transferência, apenas entregas, nunca retiradas. A pressa de ter esse produto, e que era um produto importante, para que eu finalizasse o enxoval do neném. A página anunciava que a entrega aconteceria em 30 dias. Descontos que encheram os olhos de muitas grávidas, como este, de uma babá eletrônica de mil por 600 reais. A princípio, quando a entrega atrasou, eu achei que era normal, que era uma coisa que acontece às vezes, né, de você pedir um produto e ele não chegar. Ela nem desconfiou, mas a empresa que afirmava trabalhar com todos os bancos, indicou uma conta de pessoa física. Prejuízo de 2.350 reais. A entrega não chegou. Ela cobra a demora no recebimento e recebe a informação de que a compra simplesmente foi cancelada. Logo depois, uma mensagem diz que o sistema está fora do ar e a página de venda some das redes sociais. A partir do momento que eu percebi que realmente eu tinha caído num golpe, aí a sensação foi de frustração, de raiva. Olha, eu sou sócia proprietária da empresa. Eu estou na frente das duas pessoas, da chefe do setor. Ela está aqui falando que foi solicitado já seu reembolso. Essa voz seria de Giovanna Campos, uma das únicas identificadas até agora no que a polícia considera ser uma rede de estelionatários. A página diz que abriu um novo canal de vendas com outro nome. E aí, a mesma voz nega ser sócia da empresa. Eu fui contratada para fazer a mídia digital da empresa e durante duas semanas eles falaram que ia me dar divisão de lucros. Aí, para alguns clientes, eu falei sim que eu iria ser a proprietária porque eles me induziram a isso. Os áudios estão sendo investigados. Chegaram à polícia por meio de dezenas de outros grupos que se uniram para desvendar os falsários. Grávidas lesadas em mais de 20 estados. Para mim, o perfil do estelionatário é realmente pressionar você para que você faça a compra no momento em que eles estão te abordando. Então, é um jogo psicológico de se você não comprar, você perde e que o negócio é muito bom. Escute agora um dos trechos mais impressionantes. A suspeita de estelionato ameaça processar quem a acuse do crime. Você errou. Eu estou sendo super sincera com você. A ponto de ter, não vou negar, danos morais perante você. Eles têm uma autoconfiança grande, com habilidade na fala. Então, ele mantém uma fala no mesmo padrão. Dificilmente ele oscila a intensidade da fala. E com um poder de convencimento muito grande. Só uma voz e apenas um nome que não se sabe ainda se é verdadeiro ou falso. Estes são os rastros para a polícia. Quatro anos à frente da Delegacia Especializada de Estelionato em São Paulo, com mais de 700 inquéritos investigados, um alerta. Estelionatários cansam da rotina e agem rápido. Eles querem dar o golpe, ter a vantagem e partir para outra vítima. Então, a vítima tem que desconfiar realmente. A sensação quando a gente descobre que caiu num golpe é de se sentir ainda mais idiota e mais burra de ter caído. Porque quando você compartilha, você conta, você começa a perceber e as pessoas começam a falar, mas você não viu, você não percebeu. E aí que a gente nota que realmente tinha muitos indícios de que aquilo era um golpe.